Música Olá, no Alerje Debate desta semana, vamos relembrar a chacina da Baixada Fluminense, que completou nove anos em 2014. Conosco no estúdio, Luciene Silva, mãe de Rafael Silva Couto, uma das primeiras vítimas na noite da chacina, Adriano Dias, fundador do Concausa, responsável pelo apoio às vítimas dentro da instituição, e o deputado estadual Zaqueu Teixeira. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. E eu já queria começar relembrando, porque já faz muito tempo, como é que aconteceu essa chacina da Baixada? Bom, na noite de 31 de março de 2005, quatro policiais militares estavam reunidos num bar que fica no centro de Nova Iguaçu. Após essa reunião que eles tiveram nesse bar, eles saíram dali e entraram no percurso que começou na Via Dutra, e começaram a fazer a chacina, né? E dali começaram a matar as pessoas no município de Nova Iguaçu. Primeiro, eles mataram o Rafael, meu filho, que tinha 17 anos, com um amigo, o William, que estava junto. E logo depois dali, assassinaram um outro senhor, que estava chegando do trabalho, o seu José. Depois, assassinaram dois homossexuais, na Via Dutra. E dali, eles partiram para um bar que fica na Rua Gama, que hoje não existe mais, onde eles mataram a maior quantidade de pessoas, na maioria delas crianças, adolescentes. E dali, eles seguiram para uma rua que fica próxima à Dutra, onde eles assassinaram as duas últimas vítimas em Nova Iguaçu. E dali, eles partiram para a Dutra e seguiram para Queimados, onde eles aleatoriamente também mataram várias pessoas. E num total de 29 vítimas e um sobrevivente, que foi um senhor que conseguiu sobreviver, foi baleado. Mas conseguiu sobreviver e foi uma das testemunhas de acusação no caso da chacina. Foram 29 mortos no total, um conseguiu sobreviver. O que mais choca nesse crime? Porque uma chacina é sempre chocante, mas o que mais choca nesse crime? A banalidade, a maneira aleatória em que eles perpetuaram essa violência. A motivação teria sido por uma operação chamada na Vale da Carne, em que a polícia militar teria prendido alguns integrantes que operavam de maneira ilícita dentro das polícias. Também havia uma insatisfação com o comandante do batalhão de Caxias. Então, não à toa, dois dias anteriores, os policiais também tinham jogado duas cabeças dentro do batalhão do Caxias. E aí, simplesmente fizeram esse ato no intuito de criar um grande fato para derrubar, na possibilidade de derrubar comandante, comandante do batalhão, comandante do CPA que comanda a área, comandante de polícia militar, secretário de segurança, enfim. É uma prática até comum, e aí o doutor Zaqueu pode até detalhar mais isso, porque é uma coisa histórica, lamentavelmente, da Baixada Fluminense, se criar um fato desse. E o que a gente acredita é que, simplesmente, eles entraram em um frenesi, que a maneira tão brutal, foram mais de 90 tiros, tem gente que levou mais de 6 tiros, então foi uma coisa, e crianças, muitos adolescentes e crianças. Eu não estava no dia, eu cheguei no dia seguinte e vi como isso impactou as cidades, como era o agente externo daquelas situativas locais, ela estava suja ainda, enfim. Particularmente, foi um divisor de águas na minha vida. Nunca perdi nenhum familiar, mas aquilo ali influenciou profundamente, até na minha maneira pessoal de encarar as coisas. Deputado, o senhor já foi secretário de segurança, já trabalhou na polícia. É um crime que choca pela banalidade, pela forma como aconteceu, pelo número de mortos. É uma coisa que nunca se repetiu no estado do Rio, foi uma coisa exclusiva, né? Olha, nós já tivemos, depois dessa chacina, outros casos também violentos, mas não dessa forma. Nós tivemos logo a seguir um crime bárbaro também com jovens que foram largados na Via Dutra, que eram lá da Chatuba, também um crime bárbaro. E que a gente observa com isso a banalização da vida. E pessoas que não dão valor à vida. Então, quando você tem um indivíduo que está com a farda policial e que tem que respeitar a lei e a ordem, tem que preservar vidas, ele é o agente a praticar essas mortes, você verifica que algo de ruim está acontecendo e as instituições precisam ter um trabalho muito firme das suas corrigidorias para depurar as instituições, porque senão você vai ter crimes e mais crimes sendo cometidos. E isso, essa banalização vai muito, e aí a Baixada Fluminense tem muito esse perfil dos justiceiros, daqueles que acham que têm o direito da vida e determinar quem vive ou quem vai morrer. Isso, mas isso numa história muito lá atrás. Esse fato foi um fato sem precedente, porque nós tivemos, há anos atrás, Esquadrão da Morte, e a polícia judiciária atuou muito para prender aqueles que eram justiceiros. E esse fato foi um fato chocante. Eu que sou de queimados e vivi de perto, as famílias, e o que mais me espantou e me espantava era, olha, os meus filhos frequentam a Praça da Bíblia, poderiam estar a 10 metros de onde aconteceu. Poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um. Então eles foram de forma aleatória, matando todas as pessoas. Não que o meu filho mereça ter um valor da vida maior do que o filho da Luciene, porque nenhum dos dois, os dois têm que ter a preservação da sua vida. Os dois têm que ter a garantia, a liberdade, que vão poder estar transitando pela cidade, poder transitando na sua rua, podendo estar com os amigos, seja numa esquina, seja num bar, seja num grupo reunido. O jovem tem que ter essa liberdade, tem que ter a garantia do Estado de que ele vai poder se reunir de forma pacífica, e que o Estado é que tem que protegê-lo, e não ser o Estado representado pelos policiais que vai fazer com que as vidas sejam retiradas. Então, essa banalização é muito ruim para a democracia, e é por isso que nós trabalhamos muito, enquanto aqui no Parlamento e depois como Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, para que a Comissão da Verdade fosse instalada, para que a memória e a verdade fossem asseguradas, porque são fatos da ditadura que aconteceram, que estão em apuração, mas que nós temos que trazer à tona, para que a sociedade perceba que a má utilização das instituições legais, elas podem gerar problemas como gerou em 2005, que foi a chacina da Baixada e jovens morrendo sem precedente. Então, é importante que nós possamos estar com esse tema cada vez mais presente, alertando que essa prática tem que ser abolida do Estado, e é por isso que a cada ano tem a mobilização pela chacina, tem a mobilização pelas igrejas, e aí a Igreja Católica tem uma atuação muito presente, e a cada ano tem uma missa em Queimados e em Nova Iguaçu, para que possa estar... Para que não se esqueça, né, esse fato. Lembrando, e nós temos que estar aqui também fazendo nossa pontuação pelo Parlamento, para que fatos como esse não se repitam no nosso Estado. Não à toa, né, que a chacina ocorre exatamente no dia 31 de março, e aí são detalhes que no decorrer do tempo a gente vai linkando. Eu, recentemente, fiz uma referência numa palestra que eu dei na Abia, em que um colega chamado Wagner Almeida fez um documentário em que tinha como foco as travestis que foram assassinadas. Por mais que eles tenham sido aleatórios a partir do momento, eles inicialmente foram lá no ponto onde tinha travestis. Então, era ali também um gesto baseado na homofobia, em que eles perpetraram essa violência. Em tese, também, lá no bar, existe um pequeno ponto de ver as drogas, ah, então pode pegar e matar. A questão toda é que isso, e é muito importante que o Noutor Zaqueu colocou, e aí na gestão dele, na Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, foi criada aqui a Comissão Estadual da Verdade, que é presidida pelo doutor Walter Damos, de a gente rever esses ritos. Porque, se você analisar, por exemplo, o caso de João Amarillo, o que é a prática? Tortura, sequestro, tortura e desaparecimento. Nada diferente do que tantos outros militantes e pessoas que, no decorrer dos 21 anos de ditadura, sofreram. E a gente, até inclusive, está organizando uma exposição sobre isso, que fala sobre a ditadura, mas fala sobre isso, na Baixada Fluminense, tem um dado muito relevante, que se matou muito mais na Baixada, na segunda metade da década de 80, do que durante toda a ditadura militar. Porque a turma que operava a repressão naquele período não foi abrir um comérciozinho, eles foram operar o controle de território, o grupo de extermínio, a venda de serviços de segurança particular, e inclusive indo também para a coisa pública. Vários aí, o doutor Zaqueu conhece bem essa história, um morador da Baixada, histórico nessa discussão, viraram vereadores, prefeitos, parlamentares, enfim, que continuaram controlando de maneira muito violenta o território. Então, sim, doutor. E, na verdade, esse dado que hoje você compara, ele traz subnotificação, porque não havia, na década de 70, 80, não havia o acompanhamento dos índices de violência. Nós tivemos uma luta muito intensa para fazer a publicação no Diário Oficial dos índices de violência, para que a sociedade pudesse controlar, porque isso não existia. As estatísticas eram feitas manualmente e de forma muito sem possibilidade de fazer a verificação daqueles delitos, dos registros de ocorrência. Então, muito desaparecimento aconteceu sem nenhum registro. Aproveitando que a gente está falando desse histórico de violência na Baixada Fluminense, muita gente aponta que as polícias surgiram naquela região da Baixada Fluminense. Isso procede, isso é verdade? Esse controle de territórios feito por policiais, isso realmente aconteceu naquela região? Olha, nós tivemos... O início do controle de território não se deu a partir da Baixada. Se deu a partir daqui da capital. Nós tivemos ali, na região de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Zona Oeste do Rio. Primeiro início dessa atividade criminosa. Que começou como se fosse aquela pessoa que vai fazer a bondade para o território, se substituindo ao Estado. No início teve até algum apoio, né? E tinha gente que defendia. Eu sempre fui contra, porque é muito mais difícil você fazer esse controle. Porque a atividade que eles exercem são atividades ilegais, atividades criminosas. se substituem ao Estado. Cobram para fornecimento do botijão de gás, cobram para fornecimento da energia. Esse recurso vai para alimentar suas redes. A partir desse comércio rentável que eles criaram, é que houve a expansão. E aí, expansão para diversos municípios. Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Então, houve a expansão aliado ao controle político. E aí, quando você aliou controle de território com controle político, a atividade ficou muito pior. E aí, nós tivemos aqui a intervenção do Parlamento. Quando fez uma CPI, CPI das milícias, aflorou o tema, e a partir daí, passaram a ser vistos como devem ser, como criminosos. A gente comenta que, na verdade, seria uma, no nosso entendimento, uma sofisticação dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, que operavam na Baixada Fluminense, na década de 60, 70 e 80. Aí, sim, com o uso, como o doutor colocou aqui, de outras fontes de renda. E, discutivelmente, eles consideram muito mais violentos, muito mais perigosos, já que têm as suas garras profundamente vincadas dentro da coisa pública. Essa é uma preocupação. Eu acho que é um grande desafio da segurança pública do Rio e do Brasil, a questão dessas máfias. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. E o Alerjo Debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Voltamos com o Alerjo Debate, que está falando sobre a chacina da Baixada Fluminense. Bom, no último bloco, a gente falou muito sobre essas questões da chacina, o envolvimento com milícia, tudo isso que passa ali por esses crimes da Baixada Fluminense. E como é que isso aconteceu posteriormente à chacina? Houve algum atendimento às vítimas? Como é que isso ocorreu? Sim, houve um atendimento às vítimas que quiseram, um atendimento psicológico. A Secretaria de Ação Social de Nova Iguaçu, na época, acolheu os familiares. Nós tivemos, foi criado um grupo de apoio psicológico que até colocou-se o nome de FAVO, Familiares de Vítimas de Violência, de violências ocultas. E a gente teve um bom período que a gente ficou se encontrando, os familiares ficaram se encontrando e fazendo uma terapia em grupo, para quem quis. Porque teve vários familiares que não quiseram, preferiram ficar vivendo a sua dor, que é um direito que a pessoa tem de viver a sua dor. Mas alguns participaram dos grupos e desse grupo foram criados, vieram outras pessoas, não só da chacina, mas vieram outras pessoas de outros casos de violência. Porque, assim, o fato da chacinão da Baixada foi uma coisa que repercutiu mundialmente e até fora do país. Porque foram mortos 29 pessoas. Mas nós, a cada dia, temos vários casos de vítimas. Inclusive de vítimas que não são colocadas na estatística, porque as famílias não fazem ocorrência, porque têm medo. Muitos casos têm vítimas que as próprias famílias não têm o direito de enterrar, porque estão sumidos ou porque são assassinados pelo tráfico e o tráfico não deixa a família pegar o corpo. Como é que você se sente nove anos depois vendo que continua uma violência muito grande nessa área da Baixada Fluminense? Quando você vê esses assassinatos que ocorrem, os crimes que ocorrem naquela região? Eu me sinto impotente. E a pior coisa é você se sentir impotente. Porque quando eu vejo mais um caso de assassinato, eu sei o que aquela mãe está sentindo, o que aquela família está passando. E é muito doloroso, né? São sequelas que ficam para o resto da vida. Nunca mais a família vai ser a mesma, né? Nunca mais aquela mãe vai ser a mesma pessoa. Então, a gente fica se sentindo impotente. Eu acho que isso também acontece com os parlamentares também, né? Com aqueles que trabalham corretamente, eles se sentem impotentes, porque a gente quer fazer, a gente quer parar com isso e não consegue. Porque a cada dia a violência piora cada vez mais, as coisas pioram e a gente vê a cada dia mais uma família sofrendo. Então, a gente tenta, né? Como o grupo, da gente acolher as famílias lá na Concausa, né? Se reunir, conversar, dar apoio, chamar as famílias para o 31 de março para a caminhada da chacina da Baixada. Não só para homenagear as famílias, não só para homenagear as vítimas que morreram naquele dia, mas para homenagear todas as vítimas que estão morrendo. Todas aquelas famílias que estão precisando de apoio, de consolo, né? De um ombro amigo. E nada mais justo do que a pessoa que passou por aquilo sabe o que aquela outra está passando. Então, esse apoio é muito importante para todas as famílias. Por isso, a gente convoca os familiares para que participem. Só que, assim, muitos familiares ainda estão sentindo muita dor. E por dor ou por medo, não participam. Porque se sentem ameaçados, não se sentem à vontade de participar. E é importante nós lembrarmos aqui que a mobilização social na Baixada existe. Existe o Fórum Grita Baixada, que é coordenado pelo Conselho de Direitos Humanos da Arquidiocese de Nova Iguaçu e um fórum qualificado que debate com as autoridades, que vai buscar a solução para os problemas da violência. Nós estivemos com o fórum e com o Dom Luciano junto ao governador Sérgio Cabral para levar as demandas necessárias na Baixada. E isso fez uma inflexão até mesmo na política de segurança. porque hoje você vê uma movimentação da UPP para a Baixada e o grito do Fórum Baixada com o Dom Luciano quando estivemos lá era que a Baixada estava sendo deixada de lado, só a capital estava recebendo a UPP e a Baixada recebendo todos aqueles traficantes que estavam fugindo dessas regiões e se omiseando na Baixada Fluminense. então houve um acerto nessa política de segurança. Duque de Caxias recebeu a primeira UPP lá na Mangueirinha. Na Chatuba, primeira companhia independente, Grão Pará e o Grão Pará. pela preservação da vida. Essa questão punitiva, os policiais que estavam envolvidos nessa chacina da Baixada Fluminense, eles foram punidos? Como é que ficou essa situação? Foram, foram punidos, foram julgados, demorou um espaço de tempo de um ano e pouco de cada um, foi doloroso demais para as famílias porque de cada um deles para cada um foram três dias de julgamento de cada um policial e foi muito duro para a gente, mas a gente conseguiu, tivemos uma juíza maravilhosa, promotores maravilhosos e conseguiram com todas as provas provar a culpa deles e eles estão presos, estão cumprindo pena e foram expulsos da Polícia Militar. Foram expulsos da Polícia Militar. Só que a gente, assim, eu principalmente fico muito triste porque essa questão da segurança está sendo vista, está vindo o PP para a Baixada, isso tudo, mas por trás dessa segurança pública tem que vir o essencial, que são políticas públicas. Não adianta só mandar o PP para a Baixada, não adianta só aumentar o contingente de policiamento, as políticas têm que chegar na Baixada, principalmente no âmbito da educação, porque tudo começa com a educação, tudo começa com a educação. então a gente precisa que essas políticas cheguem também junto com a segurança pública, porque senão essa situação não vai acabar nunca. E a gente fala aqui dos policiais, mas a gente sabe que tem bons policiais na corporação que acabam sofrendo com todo esse problema de violência, todo esse problema de corrupção dentro da instituição da Polícia Militar. Existe algum apoio dentro da instituição da polícia? Existe alguma forma do policial também se amparar? Olha, aqui nós temos uma possibilidade que é dada pela defensoria dos policiais serem acolhidos e terem o acompanhamento da defensoria, mas a grande maioria quando acontece do policial ser vitimado, o único apoio que tem é da família e a eventual pensão que fica por ele ter sido vitimado. muitos têm o direito ao seguro quando é morte em serviço também é uma forma de minimizar esses impactos, mas de fato precisa de um acompanhamento das famílias dos policiais porque sofrem da mesma forma porque quem está nesse enfrentamento da violência muitos policiais dão a sua vida e quando a sua vida se vai o Estado da mesma forma que tem que acolher as vítimas das violências praticadas por maus policiais tem que também acolher os bons policiais que acabam tombando e nós tivemos recentemente um amigo que é o um tenente novo na polícia militar cria da Baixada Fluminense cria de Nova Iguaçu um menino que lutou muito sofreu muito para chegar onde chegou enquanto oficial da polícia militar que acabou vitimado de forma bárbara no complexo do Alemão à noite de alguém que estava espreitando os policiais e ali desferiram o tiro e ele veio morrer que é o tenente Acácio é o Leidson a gente conhecia como Leidson Leidson Acácio mas acabou sendo vitimado e assim como ele outros também sofreram ataques aqui no Estado e o que nós precisamos é de fato ter um suporte para as famílias porque elas acabam sofrendo muito nesse processo e no que diz respeito aos direitos humanos porque os direitos humanos eles atuam quando o Estado transgride a ordem e muitas vezes transgride a ordem por parte do policial que está ali fardado está ali com o distintivo ele é o transgressor e por isso que os direitos humanos existem para evitar a transgressão da ordem é bom compreender esse conceito e no que diz respeito ao enfrentamento dessa transgressão nós temos diversos programas na assistência social e direitos humanos que permite uma atuação então nós temos um programa que são os defensores dos direitos humanos que tem a garantia para a sua atuação enquanto defensor dos direitos humanos temos programas de proteção para que as testemunhas possam ser acolhidas quando necessário da mesma forma os programas de proteção às vítimas da violência que também são acolhidas pelo Estado para que possa sair daquela situação então são programas que quando passei pela secretaria deixei estruturado e a gente acha que isso dá conta de minimamente estar ali ao lado da família dos policiais que são mortos e da família das vítimas que sofrem com essa violência A gente já está com o tempo quase esgotado mas os policiais hoje em dia estão afastados da população eles precisam estar mais perto da população o que vocês pensam sobre isso? Eu acho assim antes de responder eu queria fazer uma menção ao papel da Luciene nesse apoio de família de vítimas de violência a Luciene para além do que sofreu ela é uma companheira extremamente valorosa nós lá na Concausa além do que o tenente Acasso mais recente temos vários outros casos que a gente acompanha e a Luciene tem um papel fantástico nisso e esse apoio conseguiria em relação à questão dos policiais eu acho o seguinte a política tem que ser revista então eu acho que esse é o recado que a gente tem que colocar acho que todas as políticas de segurança pública e de acolhimento de familiares a gente tem que ter uma revisão o mais breve possível por parte do Estado Luciene o tempo quase esgotado já mas o policial precisa se aproximar mais da população? Precisa o policial tem que se humanizar ele tem que se aproximar ele tem que saber como lidar com essa população saber das dificuldades daquela população e saber que ele tem que respeitar aquela população que está ali que pode ter o tráfico pode ter os os marginais mas a maioria são famílias de bem são pessoas que precisam ser respeitadas é importante o que a Luciene falou que o policial precisa se humanizar é que o policial ele vive tanto o enfrentamento à violência tanto esse confronto que ele acaba se embrutecendo eu costumo dizer que antes de eu vir para a política meu coração era de pedra porque você não acredita nas pessoas você é enganado o tempo todo as pessoas cada um tem a sua versão por um crime que praticou então você acaba se embrutecendo muito e no meu caso a polícia me trouxe de volta a política me trouxe de volta a que eu pudesse ter um coração acolhedor porque o policial em razão daquilo que ele vive daquilo que é o dia a dia dele que o enfrentamento à violência ele acaba se embrutecendo e de fato nós precisamos humanizar o policial bom infelizmente nosso tempo já está estourado mas eu quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio e o Alerj Debate fica por aqui se você tiver dúvidas ou sugestões pode enviar um e-mail para faleconosco arroba tvalerj.tv e para rever este programa você acessa www.tvalerj.tv tvalerj o canal do povo fluminense até a próxima www.tvalerj.tv 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 www.tvalerj.tv